O irmão de Cauã, Fernando Máximo, acompanha de perto a evolução do cantor do hospital. Ele mostrou uma foto em que ele aparece ligado a vários aparelhos, mas preferiu não divulgar. Ele contou que Cauã está consciente, mais calmo e quando está fora da sedação, até ouve música. Ele fica boa parte do dia acordado, eu consigo interagir com ele, converso, coloco algumas músicas para ele ouvir. Esse clima de UTI, ainda mais para uma pessoa que é extremamente ativa, que jogava futebol, que cantava direto, super alto astral, ficar fechado, restrito, deitado num leite de UTI sem conseguir se levantar, sem conseguir se alimentar direito, sem conseguir respirar, tem que usar equipamentos para conseguir, isso leva a muita ansiedade. E eu tenho observado que ontem e hoje ele está bem menos ansioso, ele está mais adaptado à questão da UTI e isso faz toda a diferença. O estado de saúde de Cauã ainda é grave, mas ele vem evoluindo um pouquinho a cada dia. Apesar do comprometimento dos pulmões estar em torno de 65%, 60%, a família está fazendo de tudo para evitar uma intubação e quer que ele se recupere com o uso da máscara de ventilação não invasiva. Na intubação orotraqueal, ele acaba ficando à mercê 100% de alguns equipamentos. O equipamento respira pela pessoa, que é o respirador ou o ventilador mecânico. Na VNI e com cateter de alto fluxo, é um complemento só. Ele faz a parte dele tentando respirar, respira e o cateter de alto fluxo ou a VNI, que ele está alternando o uso dos dois, eles complementam a ventilação do paciente e dessa forma a gente vai tentando evitar uma intubação orotraqueal. Ainda não tem previsão de uma nova tomografia. O cantor, que faz parte da dupla Kleber e Cauã, está na UTI desde o fim de semana. Boa parte da família já se contaminou com o coronavírus. Além do irmão, a namorada, o pai e agora a mãe testou positivo, como foi divulgado em nota pela assessoria de imprensa. Fez uma bateria de exames já, passou por consulta médica, avaliação, fez alguns exames. Os exames são preconizados mesmo para pacientes idosos que têm Covid. Então, a bateria é grande de exames e também está com sintomas leves, está evoluindo bem e vai continuar em tratamento em casa.